Olá minha gente, boa noite, aí tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, meus amigos, vamos pra mais um vídeo aqui noturno retirando as plantas aí da minha amiga Maria Amanda, viu? E aí, vamos ver o caldeco das plantas dela, viu? Vou me ajeitar aqui pra poder a gente começar e as plantas dela, gente, é desse lado aqui pra cá, ó E eu vou tá mostrando e deixando no canto da tela, viu? Então, sejam todos bem-vindos, muito obrigada pela presença, viu? De todos vocês E aqui, minha gente, temos mais um pouco, né? E aqui mais um pouco, esse daqui vai ficar pra amanhã, se Deus quiser, né? E eu já fiz aqui a retirada aqui dessas plantas, né? No primeiro vídeo aí, ó Aqui do meu amigo José Ronaldo, do Rio de Janeiro Aqui da minha amiga, é também do Paraná, né? Minha amiga Silvana E aqui da minha amiga, é Elizabeth, gente Olha pra vocês verem, ó Olha a tripuíche aqui de pertinho, minha gente, ó Mostrando aí bem de detalhes, mas pertinho, né? Porque Assim, meio que de longe a gente não vê direito E aí é isso, minha gente, já fiz aqui, ó A retirada tem mais lá, ó Ali da minha amiga, eu dei o Zeny também, viu? Lá também, mais uma caixinha E vamos aqui retirar agora da minha amiga Maria Amanda, viu? Tem um tempinho já que ela comprou e vamos ver o caldeco da amiga Então, minha gente, vamos aqui, né? Pro vídeo da nossa amiga E a Maria Amanda, gente, tô curiosa ali Ela é Maria Conceição Mas eu chamo ela de Maria Amanda, gente Ela já é a segunda compra dela É a segunda? É, eu acho que é a segunda E aí, no caso, minha gente, ela é da cidade de Gente, deixa eu ver direito Gente, ela é da cidade de Brejo Brejo do Maranhão, viu? De Brejo do Maranhão E vou estar aqui retirando aqui Essa lindona romântica Que é de minha amiga Maria Muito obrigada pela sua compra Deus abençoa muito E muito obrigada também, minha gente Todos vocês por estar aqui comigo Acompanhando meu trabalho, viu? E vamos ver o caldeco dessa lindona Vou deixar aí pra vocês no canto da tela Gente, tá na terra vermelha Pera aí que eu vou tirar aqui pra nós Topzeira, viu? Feito num trem bonito Olha isso, minha gente, ó No canto da tela Romântica e Ed Maravilhosa O enxergo foi feito aqui Gente, pra mim adquirir A minha primeira planta dessas aqui Pensa na luta, viu? Demorou quase um ano e meio E ainda deu trabalho pra ela chegar pra mim Mas agora, ó E os amigos conseguindo ela Lindona, né? E vamos aqui pra próxima E a próxima aqui, gente É a... Essa daqui é a Akira, minha gente Akira no canto da tela Bem lindona Deixa eu dar umas batidas aqui Pra amolecer, gente Aí, meus amigos, ó Que lindão que tá esse caldeco também Maravilhoso Olha pra vocês verem Top demais Bem gordão E aqui, agora Vamos aqui, né? Essa daqui é a... Tofle Eu acho que é a Tofle É isso mesmo, gente A Tofle aí no canto da tela Perfumada e linda, viu? Bem bonita essa planta Olha pra vocês verem Como que ela tá, ó Um enxertão bonito também E vamos aqui pra próxima E a próxima é a Infint No canto da tela Bem lindona Bem lindona Bem charmosona, né, gente? Tá molhado Porque choveu, gente, ó Tô gravando de noite também, gente Porque de manhã choveu Amanhã toda Não teve jeito de eu gravar Então foi agora mesmo, viu? E assim, eu tô brigando com o tempo, gente Quando faz muito barulho e tem som Eu sento, eu paro Eu respondo Eu converso com os amigos E eu volto Tá bem difícil Mas é assim mesmo E aqui, minha gente Essa lindona aqui É a Red Cluck, viu? No canto da tela Bem lindona Tá enorme, gente Essa Red Cluck aqui E ela só tá no substrato Aqui nessa época Aqui eu tava usando Carolina Soia, gente Foi só nele E ela desenvolveu bem, viu? Eu não gostei de usar o substrato Carolina Soia Tocura, não Mas essa aqui gostou dele Olha isso Pra vocês verem, gente Tá gigante Meu amigo, não sei porquê Que a Red Cluck gosta de estufar Essas beisadas feias aqui, ó Quase todas elas estufam esse beis aqui Ele cresce a mais do que o cavalo Mas olha o tanto que ela é saudável e linda Muito linda E agora Vamos pra mais uma lindona Aqui, gente Essa daqui É essa buquê Do canto da tela, viu? Essa daqui foi de brinde pra ela Bem lindona Olha pra vocês verem Muito lindo Que tá esse encheço, ó Já tem um tempão, minha gente Que ela tá esperando Nossa, viu? Ela deu uma sumida Depois ela apareceu E agora deu certo De nós estarmos enviando as plantas E essa daqui, minha gente Eu não sei o nome dela Essa planta parece a filó, gente Só parece Mas não é, viu? Eu só consegui duas mudas dessa planta Eu tenho uma, né? E ela ficou com a outra, ó E a dela tá enorme de material, gente Olha o tamanho de que foi feito E a minha tá desidratada, viu? A minha tá bem desidratada Eu até replantei ela ontem E essa planta é muito bonita E aqui, gente É mais uma aqui de semente, ó Vamos tirar aqui Essa daqui eu não sei a cor Olha pra vocês verem, ó Tá bem lindona Os bichinhos aqui Tão catudo aqui, gente Que hoje já me ferrou três vezes Os bichos morreram de doida, hein? Essa daqui, minha gente É a EV114 Perfumada no canto da tela E essa aqui esqueceu de crescer, viu? Esse enxertinho aqui, ó Esqueceu de crescer, gente Ele tá precisando de um beliscão Porque o bichinho tá aniquilado, viu? E essa daqui, minha gente É a WR82 No canto da tela E vamos tirar ela aqui desse vaso Deixa eu ver se eu consigo Tá tirando ela aqui Verificar essas plantinhas Não vai ter jeito, não, gente Olha aqui pra vocês, né? Ai, pensei que era uma perereca, gente Ah, foi que caiu Tô com medo, viu? Olha aqui, gente Como que saiu Vou sacudir aqui Ó Menina Esse aqui tá só com a minha irmã Vai pesar um quilo, gente Olha pra vocês verem, ó Esse cavalo é um que veio lá da minha mãe E quando minha mãe arrancou lá, gente Ele sofreu essa tira aqui Que foi rasgada Mas ele tá saudável Já parou Não chega a estar brilhando Tá até com flor E olha isso Essa raiz E foi essa planta da minha amiga, gente Ó Olha pra vocês ver A planta da minha amiga Maria Amanda Muito obrigada, minha amiga Pela sua compra Pra Deus abençoe muito Muito, muito mesmo, viu? Então, minha gente Olha como que tá hoje Tá difícil, né? Os vizinhos saem Eu acho que os cachorros sentem falta E fica latindo Gente, não são meus cachorros Porque muitos amigos perguntam, né? É os dos vizinhos E os meus, gente? Quase nem latem, viu? Então, minha gente Eu acredito Eu acho que tá meio difícil de eu gravar Eu acredito Eu acredito que eu vou finalizar por aqui O vídeo com vocês Tem várias outras pra gente retirar, viu? Eu já vou deixar elas aqui posicionadas Porque aí Amanhã eu já vou fazer a retirada Mas eu vou ajeitar ela aqui Porque esse vídeo, né? Não ficou muito grande E aí eu já vou mostrar pra vocês Mais um pontinho aqui, viu? Desse lado aqui Eu tenho aqui as plantas Da minha amiga Luciene Deixa eu só conferir Se é isso mesmo Luciene, gente Da cidade de Tencheira De Freita, Bahia, viu? Isso mesmo Já tá aqui a anotação dela E eu vou pôr mais algumas Que tá faltando Porque aqui são 15 plantas Que vai aí pra Bahia, né? Pra minha amiga Luciene Aqui do outro lado aqui, gente Eu tenho aqui também As plantas da minha amiga Leda Que vai pra São Paulo E a cidade da minha amiga Leda é Eu mandei pra ela esse titinho, gente Só que São Mateus, São Paulo E a nossa amiga Leda E eu vou tá fazendo esse vídeo amanhã Porque hoje Eu já lutei, gente Um tanto, viu? E eu tô aqui Eu vou lavar as plantas ainda E já vou levar pra dentro Pra enxugar E eu vou deixar o restante pra amanhã E tem mais o da amiga Só que eu acho que aquela lá Vai ficar pra semana que vem E é isso, viu? Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui De detalhes pra nós finalizar E minha amiga Maria Deus abençoe muito, viu? E aí amanhã tem mais vídeo retirando E hoje, gente Eu vou ver se eu edito ainda pra vocês, viu? E aqui, minha gente É pra vocês verem Tá as plantas da minha amiga Leda Tá faltando mais duas aqui Que eu ainda tenho que colocar, né? E aqui também tá faltando mais Que são 15 E eu vou ainda atrás dessas plantas Que tá faltando Que amanhã eu já vou deixar tudo organizado Hoje pra amanhã Se Deus quiser Se Deus quiser eu conseguir Tá retirando elas de manhã, viu? E aquelas lá eu já vou lavar agora Vou ligar a água pra cá Já vou cuidar delas hoje Pra poder já amanhecer Enxutinha Lá no chão também Então hoje, gente A noite é uma criança, viu? Como se diz Mais um dia aí De muita luta E um bom pedaço da noite E aqui Uma remessa bem grandona, né? Pra poder eu tá ajeitando também Gente, olha que lindeza Vamos ficar com a imagem Dessa Rihanna topzera, gente, ó E muito obrigada Pela presença de todos vocês Meu amigo Um abração E fica na paz do nosso Deus E hoje, minha gente A palavra-chave aí Quem assistiu até o final Deixa aí pra nós aí A palavra paz Viu? E um abração E fica todos com Deus